Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje nós veremos sobre as camadas terrestres, a caracterização geral e um pouquinho da comparação entre as camadas existentes. Vamos lá? Então para começar a gente tem aí informações sobre o nosso planeta, sobre o planeta Terra. O que é importante a gente destacar? Ele é o terceiro, se a gente for ver todos os planetas do sistema solar, nós temos atualmente oito, ele ocupa o terceiro lugar e ele é classificado juntamente com os dois primeiros e o que vem depois dele como o planeta telúrico. Então os quatro primeiros são os telúricos e os quatro últimos são os que são chamados de jovianos. Além desse nome, a gente também pode ouvir o nome desses quatro primeiros, né, que vai ser Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles também podem ser chamados de planetas rochosos, porque eles vão ser planetas que vão ter uma superfície sólida, enquanto os planetas jovianos ou planetas gasosos, como o próprio nome diz, não vão ter uma superfície assim tão delimitada, justamente pela grande quantidade de gases encontrados planetas nesses planetas. Além disso, a maioria dos planetas que vem depois, eles são planetas que são bem maiores em comparação com esses que aparecem primeiro. E aí trazendo sobre a Terra, o que é importante a gente destacar? Que além de ser um planeta telúrico ou planeta rochoso, também é um que apresenta sua estrutura, né, que a gente pode dividir aí em parte externa e em parte interna. Internamente falando, o que a gente pode falar da Terra? Que ela tem três camadas. E essas três camadas são chamadas de crosta terrestre, manto e núcleo. Crosta terrestre, onde a gente encontra a nossa superfície, onde estamos morando, onde estamos localizados. O manto, ele fica abaixo. E mais abaixo ainda, mais protegido, nós temos o núcleo, que pode ser dividido ainda em núcleo externo e núcleo interno. Qual que é a diferença de cada uma das camadas? Que quanto mais se aproxima do núcleo, mais quente fica. Então aqui na superfície a gente tem no máximo os 40 graus. Quando chega lá no manto, essa temperatura já pode chegar até 3.500 graus. Quando chega no núcleo, pode aumentar ainda mais, chegando até a 5.000 graus. Então como vocês viram aí de informação, quanto mais perto do núcleo, mais quente pode ser, tá? E aí a gente vê nessa primeira lâmina a observação apenas da crosta, né? Apenas essa parte mais externa, que é onde nós estamos. E aí continuando, o que mais que é importante a gente falar? Além dessas estruturas, né? São as estruturas internas, a gente também tem as estruturas externas. E o que a gente pode destacar? A gente vai já ver que nós temos aí a atmosfera, nós temos a hidrosfera e a litosfera. E o conjunto dessas três vai formar a grande camada, que é chamada de biosfera. O que que vai ser biosfera afinal? Esfera me lembra algo de esfera, provavelmente dito. E bio quer dizer vida. Então, esfera da vida. Juntando todas essas condições de rochas, de água e de ar, eu vou ter tudo o que um ser vivo precisa. E graças à união dessas três características, eu vou ter aí, né? A camada de vida, onde eu vou encontrar todos os seres vivos, sejam terrestres, sejam aquáticos, independente do seu modo de vida. O que que é importante a gente destacar? Que quando a gente fala de litosfera, ela tem uma caracterização geral. Qual que é a caracterização geral? Litosfera é a camada de rochas, como eu já comentei anteriormente. Hidrosfera já vai ser a camada de água, formada aí pelos rios, pelos lagos e pelos oceanos. Quando eu falo da atmosfera, já vai ser a camada de ar que vai estar envolvendo o planeta. E a gente vai ver mais à frente que a atmosfera, ela também tem uma subdivisão. E aí, na biosfera, né? Essa esfera de vida, são as regiões habitadas do planeta, porque possuem as condições propícias para que o ser vivo possa estar naquele devido local. Então, vamos conhecer um pouquinho de mais detalhes de cada uma delas. começando aí pela litosfera. Como eu falei para vocês, litosfera é a camada de rochas e crosta terrestre é essa parte mais externa que eu vejo do planeta, tá? Então, a crosta terrestre, ela também pode receber esse nome. Vocês podem se deparar com o nome também de litosfera, né? Que vai ser aí as rochas e também os minerais, como por exemplo, silício, magnésio, ferro e o alumínio, tá? Ela possui aí uma espessura entre 10 quilômetros sobre os oceanos e entre 25 e 100 quilômetros sobre os continentes. Dependendo da localização que eu tô falando, que eu estou me referindo, então, ela pode ser mais extensa como pode não ser. E aí, quando a gente fala da parte mais superficial da litosfera, nós vamos ter aí, como eu já falei para vocês, a crosta terrestre, que vai ser justamente o local de morada dos seres vivos. Claro que dependendo de que tipo de ser vivo eu sou, eu vou precisar de uma particularidade, né? Ou você é um ser terrestre, ou você é um ser aquático, ou você é diurno, ou você é noturno. E tudo isso vai influenciar de onde que eu fico localizado. Então, de uma forma geral, nessa camada de rochas, né? Além de eu ter as condições para o meu habitat, eu também vou ter os recursos naturais que são importantes para a minha sobrevivência, para que eu realize o plantio, para que eu realize construções, para que eu consiga alimento também, tá? E aí, o que mais que é importante? Lembra que eu falei que a litosfera é só uma camada. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que está envolvendo o nosso planeta. E aí, o que é importante a gente saber sobre a atmosfera? Que ela tem cinco camadas. Lembra das subdivisões que eu comentei. E quais são essas cinco camadas? Eu vou falar daquela que está mais perto da gente, para aquela que está mais longe. Nós temos a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, e por último, exosfera. Cada uma também tem uma característica singular e por isso se distingue a da outra, senão seria apenas uma camada só. E aí, o que é importante a gente saber, né? Que dependendo também, né? Antes da gente ver um pouco mais a classificação, que a atmosfera, ela consegue se estender por vários quilômetros acima da superfície terrestre. E aí, dependendo em alguns locais, eu posso ver o ocasionamento de alguns fenômenos, como é o ocasionamento da aurora boreal ou da aurora austral, que eu posso ver aí quando alguns gases acabam se encontrando e formam esse belíssimo evento. E sobre as camadas, o que eu posso destacar? O que eu poderia dizer de particularidade de cada uma? A troposfera é aquela que tem a menor extensão. É aquela que é favorável para a nossa existência porque ela vai ter uma quantidade maior de oxigênio e dos gases que a gente precisa do que as outras. A troposfera, então, a gente diz que é a camada da vida, já que é ela que vai me dar os gases necessários. Depois dela, a gente vai ter a estratosfera. A estratosfera, ela é chamada de camada estável. O que é importante a gente destacar sobre ela? Que na estratosfera, a gente tem a camada de ozônio. E a camada de ozônio, ela é muito importante para realizar um processo diariamente. Que processo é esse? O processo de filtração dos raios solares. Só vai passar uma parte dos raios, não vai passar todos. Porque se passassem todos os raios, a nossa temperatura certamente iria ficar muito elevada e o contato dessa radiação com a nossa pele e com a pele de outros seres vivos que são mais sensíveis, como é o caso dos anfíbios, poderia ser até mesmo fatal. Então, por isso que a gente fala que é uma camada estável, porque graças a ela a gente tem um controle aí em relação à questão da radiação. Quando a gente fala da mesosfera, que é a camada acima, a camada do meio, ela já vai ser uma camada fria. E ela é chamada de camada protetora fria. E por que ela vai ser chamada assim? Porque ela vai estar nos protegendo contra o impacto de algum meteoro, já que devido à sua baixa temperatura, vai haver esse choque e não vai deixar com que ele chegue aí até a troposfera e causa algum dano. Depois da mesosfera mais acima, mais quilômetros de distância, nós temos a camada protetora quente. Então, enquanto a mesosfera é extremamente fria, a termosfera vai ser bem quente, tá? E a termosfera permite a comunicação entre as pessoas. E já na exosfera, a gente tem a camada da vida, aliás, a gente tem a última camada, que é a camada que encerra aí a atmosfera e onde se localiza aí uma parte dos satélites também. Saiu da exosfera? Saiu do planeta Terra, porque você saiu de toda a atmosfera que estava envolvendo o planeta. E aí, sobre a hidrosfera, o que a gente pode falar sobre ela? Que é a camada que vai ter todos os corpos hídricos do planeta Terra, então é a camada rica em água, que vai estar abrangendo os mares, os rios, os lagos e até mesmo as as águas subterrâneas. E, dependendo da distribuição dessa água, né, a gente pode ter aí alguns impactos acontecendo. Porque, primeiro, a gente tem que lembrar que a distribuição da água já não é equivalente, porque a quantidade de água doce, ela é bem menor em relação à água salgada. E aí, mesmo sendo pequena, essa água ainda pode sofrer alguns impactos causados pela própria interferência humana. A utilização incorreta, o uso irregular, pode tornar cada vez mais ilimitado o uso dessa água para as nossas ações diárias. E aí, o que é importante a gente relembrar sobre essa aula? A gente vai ver agora no nosso exercitando. Vamos lá? Então, para começar, a gente tem aí a primeira questão. Quais são as principais características da litosfera? E aí, o que que caracteriza essa camada? Quando a gente fala de litosfera, a gente tá falando da camada mais externa da Terra, é a camada rica em rocha e minerais. E, dentre os minerais, não esqueça que a gente pode destacar o silício, magnésio, o ferro e também o alumínio, tá? Dependendo, né, de que parte a gente tá falando, pode atingir até 100 quilômetros aí sobre os continentes. Na 2, quais são as camadas da atmosfera? E aí, como podemos chamá-la? Lembrem que são 5. No caso, nós temos a troposfera, que é a camada da vida, né, rica em gases, gases importantes para a nossa existência. Estratosfera, que é onde a gente encontra a camada de ozônio, que tem a questão da filtração da radiação solar. Mesosfera, que é a camada protetora fria, nos protegendo contra o impacto dos meteoros. Termosfera, que é a camada protetora quente, que permite a nossa comunicação, porque lá é rica em íons. E, por último, a exosfera, que é a última camada. Saiu da exosfera, saiu do planeta Terra. E aí, continuando, nós temos uma terceira questão. Se existe tanta água na hidrosfera, por que devemos nos preocupar com preservação dos mananciais? E aí, a gente pode gastar água de qualquer jeito? Ou não? Por quê? Nesse caso, a gente precisa fazer a manutenção e a preservação desse local, porque os mananciais são os únicos que oferecem água que a gente pode usar no nosso dia a dia. Nem toda água contida no planeta, né, consegue ser explorada e consequentemente utilizada. Porque, às vezes, não pode garantir o nosso bem-estar social, nem a manutenção da nossa saúde, muito menos o nosso desenvolvimento. E, para encerrar, na última questão nós temos aí, o que é a biosfera final? E aí? Nesse caso, a biosfera é o conjunto de todas as camadas do planeta, de todas as partes dele. Tudo que vai dar condição para que os seres vivos consigam existir. No caso, a gente tem aí, a litosfera, que é a camada de rochas, hidrosfera, que é a água, e a atmosfera, que vai ser o ar. Juntando todas essas características, a gente vai ter a estabilidade necessária para o nosso desenvolvimento. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessar mais vezes lá na plataforma Edu. Até a próxima aula.